Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spade, só um pouquinho. Ah, eu tava querendo arrotar, gente. E que 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 fala com vocês, Mestre Spade? Se está com a Ana Vaga, está no canal certo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Que é isso, Andrei? Sai daí, Andrei. Bom, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de Batalha de Inscritos. Bom, galerinha, é o seguinte, a dupla Goten, que é o Andrei, com Dunha Vip, ganharam o último Batalha de Inscritos e agora vão enfrentar uma nova dupla da Pesada. E vem que vem com tudo, por quê? Agora a dupla foi formada por Rejeitado e o Fabrício, mano. Caraca, o Rejeitado já foi rei uma vez com o Andrei, mas a dupla se separou, eles brigaram, cada um pegou sua parte do dinheiro e foi embora, tá ligado? Parte do dinheiro. Mas agora vamos voltar com tudo, galera, e é o seguinte, se apresenta aí Dunha Vip. E aí, galera, beleza? Se apresenta agora Andrei. E aí, gente, tudo deu certo? Se apresenta também o Fabrício. E aí, galera, suave, aqui é o Fabrício. É isso aí, Fabrício, na área. Se apresenta também Rejeitado. Vai, Rejeitado. Oi. Oi. E aí, ó, beleza? Tudo bem? Bom, gente, é o seguinte... Oi, oi, Fabrício. Não é da quebrada, ó, não é da pesada, é da quebrada, rapaz. Tá, tá bom, da quebrada, foi mal. Galera, é o seguinte, como estamos em uma batalha de inscritos, só de inscritos, eu, mais uma vez, vou funcionar só como cameraman. E como cameraman, eu vou mais visualizar o jogo dos meninos, pra gente ver como é que vai sair, beleza? Lembrando que nós temos um recorde de 20 likes pra bater. Deixe o like aí no vídeo pra nos ajudar. Se não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo. Se inscreve no canal e assiste os outros 250 que existem no canal. Nossa, como eu tenho vídeo. E tem mais, galerinha. É, todos os canais dos meus parceiros estão aí na descrição do vídeo. E rumo a 2K, velho, que só falta agora menos de 400, 390 inscritos pra gente chegar. E próximo mês agora, dia 7, cara, tá fazendo um ano do canal. E a festa vai ser grande, mano. A festa vai ser grande. E vamos que vamos, vamos lá. E agora, Dunha VIP e o Andrei, eles têm a vantagem, porque eles ganharam o último. Então eles vão escolher aí o minigame. Qual é o minigame aí, galerinha? Ó, o minigame vai ser... O primeiro, o primeiro. Diz só o primeiro. Campo minado. O primeiro vai ser campo minado, galera. Bom, gente, vamos lá. Nossa, que é isso, misericórdia. Atingiu meu cérebro aqui. Vamos partir agora pra o campo minado. Fica no carro, no vermelho, no verde. Campo minado? É, campo minado, velho. Que mijado. Não, mas é no... Pô, eu pensei que ele é um lixo aí, mano. É no vidro, no vidro. Isso que era melhor, hein. É no vidro. Quem sabe qual que vai ser, quem sabe qual que vai ser, quem sabe qual que vai ser. É no vidro. É no verde, é no qual? Não lembro mais. É no vidro, vai na pulsa, mano. Ah, tá, verdade, mano. Desculpa aí a nubidez. Campo minado é aquele vidro, né? Ah, burro. Vamos lá, gente, vamos entrar no campo minado agora, chamar toda a galera pra verificar o vidro, 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 vidro. Vamos lá, que eu tô muito animado, já gravei hoje 10 vídeos. Mentira, que eu só gravei 3. Puxou. Não gravei nenhum. Puxou todo mundo, puxou todo mundo, puxou todo mundo. Nossa, o da Flash tá aqui, o Arqueiro Verde também. Mestre, eu só fiz a live só hoje. Mestre, eu só fiz a live só hoje. Mestre, o que é isso aí? O que foi isso, velho? Quando eu rejeitar? Gente, não vale comprar nada, hein. É regra, não vale comprar nada. Todo mundo te entende. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar, galera. Eu preciso falar, eu precisava falar. Nossa, eu quero... Eu acho que eu tô em segunda aqui na correria. E aí, opa. Cheguei, 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 cheguei. Olha o Fabrício. Cadê o Fabrício? O Fabrício quase inteiro. Bom, pra quem não sabe ainda, a batalha de inscritos funciona da seguinte forma. É uma dupla batalhando contra outra dupla. Saudunha. E quem vencer no final... Abriu. A dupla vencedora ganha e segue firme na competição. Eu acho que eu ganhei. Ganhei, ganhei. Aqui perder já era. Já era, vou e vem uma nova dupla. O Fabrício caiu. Fabrício caiu? Caiu, caiu. Sério, o Fabrício caiu. Gente, só tá o rejeitado agora. O Dunha e o Goten já foi, hein. Eu vou cair. Nossa. Que isso? Eu tenho 28 de money, velho. Eu nem sabia. 28? 28. 20 ontem. As 10. Eu tô com uns 1.100, eu acho. 1.200. Ah, você joga faz tempo. Comecei. O que é que você tá na frente aí? Eu vou mais, caio. Eu tô vendo sem jogar, hein. Tá, é pra ficar vendo, né? Ô, metra, ô, metra, ô, metra. Você tem que torcer pro rejeitado aí. Ajuda o rejeitado. O rejeitado tá aqui, ó. Com um Rzão nas costas. Ixi, você ferrou. O Dunha morreu? Corrido. Vai começar a ser mentirosa. Eu tô fazendo ele aí. Mentira, velho. Mas pai vai morrer. Eita, preula. Nossa, que é isso? Não! Cai dentro. Cai dentro do buracão, velho. Cadê os caras? Mas agora é melhor pra gravar eles, né? É, agora eu vou ficar vendo. Na verdade, eu não tava contando mesmo, né? O rejeitado é bom no minigame. O rejeitado? É, o rejeitado é muito bom no campo minado. Ó, ele chegou lá em primeiro, ó. Ah, não. Mas o Dunha e o Andrei tá firme na competição, galera. E vamos lá, vamos seguir a galerinha. Cadê o Fabrício? Gotei, eu tenho o pé. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô na sua frente. Tá na minha frente, rejeitado. Você tem, eu não. Vamos lá. O Gotei caiu, o Gotei caiu! O Gotei caiu. Agora é o rejeitado. Cadê o rejeitado? Morreu. O rejeitado caiu. O rejeitado caiu? Mas eu morri depois de vocês. Mas o Dunha tá vivo, não? O Dunha tá vivo. O Dunha tá vivo, mano. Caraca, o Dunha virou viciado, velho, nesse jogo. Gente, vamos só acompanhar agora a vitória do time Dunha e Andrei. É três rodadas? Ah, morreu. Morreu, vi. Não, morreu não. Tá lá, o Dunha. É três rodadas? Não, é até o último. Tá na rodada nove agora. Não, é até... Como fala? Não, tipo assim. Se no próximo minigame o time de rejeitado e Fabrício ganhar, aí tem o terceiro minigame. Só tem seis três agora, hein? Nossa, velho. Tá muito furado o campo minado, mano. Vamos lá, galerinha. Torcendo agora no nível 10 para o Dunha VIP, que tá indo na carreira. Vai cair. Meu Deus, ele não cai. O que é isso? Ele é bom de verdade, velho. Nossa, caiu. Não caiu, ele conseguiu. E os três ficaram. Os três são bons, né? Os três ficaram, velho. É muito top. Mas agora vai nível 11, mais difícil ainda, velho. O Dunha... Eu tô ligado com o Gabriel, não vai cair, mano. Caraca, foi. Eu tô te vendo, ele não vai cair. Foi, e ele tá em primeirão, velho. Olha lá. Ó, chegou, chegou. Chegou todos os três, velho. Tem um VIP na jogada que tem capa e tudo, ó. E a capa dele mó da hora, hein? Deixa eu ver, mas... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, é branca? Que da hora que é. Não, a capa preta é com detalhe vermelho, mano. Tá louco? É pra mim tá branca, hein? Não, pra esse... Pra o cara VIP aí, o Play, não sei o quê. Ah, morreu os dois, só sobrou o cara, o cara ganhou. O cara ganhou, galerinha, vamos lá voltar agora. Qual será o próximo minigame, gente? Eu escolhi. Qual? Escolhi o que é. Skywars. Mentira, eles escolheram... Skywars, Skywars, Skywars. Skywars dupla. Skywars dupla, velho. E aí, rejeitado, o que é que você acha? Valeu, muito obrigado pela sua opinião. O que é que você acha aí, Fabrício? Eu acho bem legal, eu sei que eu vou perder, mas vamos embora. É isso aí, vamos lá, vamos lá, vou puxar todo mundo. Vamos pra dupla agora, hein? Ele tá parrando a dupla, velho. Falou tudo, o Duinho tá convencido, velho. Ele vai... Caraca, ele vai... Mas lá, lá, é a gente que escolhe os brigas. Eu jogo o Gabi inteiro, hein? Vamos lá, galerinha, vamos voltando aqui agora. Vamos para o Skywars. Ah, esse mapa aqui. Ah, só lembra. Lembro. Vai, moleque. Vamos lá, gente, vamos lá, concentração. Que aí, já estão rindo, já mataram aí. Já tem aqui no meio. Já tem um no meio? Eu e o três. Sério que vocês já estão no meio? Eu tô fodindo os caras. Nossa, os caras são top demais, velho. Eu tô aqui só pra fazer. É aqui, Duinho. Desculpa. Eita, pera. Sai da minha, velho. Olha o cara, Duinho. Nossa, eu não sei jogar Skywars, não. Eu sou o maior bosta, velho. Tá bom, eu tô no meio ainda não, Duinho. É, aqui não é o meio não. Gente, moscana, hein, André. Me ajuda, Duinho. Me ajuda, Duinho, me ajuda, Tu. Não, não é por causa do cara aqui. Para, ou, tá louco. Aguenta aí as bolas aí. Aguenta as bolas? Aguenta aí, ô. Aguenta as bolas, velho. Cara, aguenta as bolas não ficou legal não, mano. Tá sendo viadagem, não. Nossa, olha o que eu tenho aqui, tio. Ô, rejeitado, fica de olho aí, mano. Cadê, cadê eles? Vamos caçar eles, mano. O objetivo é caçar eles. Tá, eu tô aqui, galera. Vocês sabem, né, que eu sou o café com leite. Eu matei um. Aí, André. Meu, tá travando mais do que não sei o quê, mano. Só tem fornalha, mano. Não tem uma... Oh, cara, ali. Cadê? Ah, tem, velho. Ah, não, era uma cana-de-açúcar. Bora pro meio. Ah, não, tem muita gente lá. Mano, vamos atrás deles por enquanto. Por isso que eu voltei aqui, né, mano, pra eu pegar eles. Oi, deitado, sobe aqui, meu. Tá, gente, vamos lá. Eu consegui formar aqui uma... Uma espada de imã. Tô todo full ferro. E full fudemos, vamos lá. Full fudemos? André, sobe, vão subir tudo. E vão tentar ir pro meio. Sobe, 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 sobe. Caramba, o cara tá querendo... ... daqui, ó. Caramba, caramba. Caramba, é isso? É aqui. Tô todo mundo aqui. Rejeitado. Vem aqui, rejeitado. Ah, eu só saio que nem bugou aqui. Rejeitado. O cara vai pular aí em cima de você aí, ó. E agora, vamos, 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 vai, 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 vai. Pega o cara, 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 vai, 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 vai. Ih, já foi, já toma, já toma, já toma. Já era. Eu já matei. Ó, o mestre matou. Matei um cara, velho. Minha equipe aqui tá... Cuidado com vocês aí. Ó o cara ali embaixo, Adonha. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Deixa eu ver o que é que eu peguei aqui de interessante. Nossa, os caras tudo full Dilma. Bom, full Dilma? Uh, eu tô gostando dessa partida, eu consegui matar uma pessoa. Ui, vou morrer. Ah, não, Adonha tá atacando alguém no carro. Não, mano, o cara não tá atacando um tom aqui no quebeque. Vamos embora. Eu peguei esse de arma. O cara usando fly. Eita, o cara pôs em cima de mim, velho. Bom, pelo jeito a partida vai ser meio que demorada aqui. Não vai, não vai agora, não vai, André. Olha o cara nessa mão. Ai, ai. Ah, morri, velho. Morri, morri. Aê, eu só botei o rejeitado. Ah, morri, velho. Eu sou muito lixo. Como é que eu ia fazer no parkour? A gente já ganhou, já. Já ganhou? O rejeitado morreu. Ah, o rejeitado tá aqui, ó. Tá aqui o rejeitado, eu vi ele. Não, mas ele morreu pro chuchu. Ganhamos. Olha lá, chato. Sério que já acabou, velho? Ah, vamos testar ninguém, quem vai? Nossa, já acabou, velho. Nossa, a batalha de inscritos hoje foi... Gente, vai ser difícil. Eu acho que eu vou perder esse título, hein? Vocês vão perder, mano. Sério? Os caras tão top, mano. Ele tá ganhando todos os minigames, todos. Não, vai. Vamos testar ninguém. Pô, Mestre, você sabe qual que é o único minigame que você tem chance comigo, né? O de Battle. Pure Battle. Por isso que ele vai estar... Ai, por isso que eu vou treinar, isso. Vai, treina aí, que eu não tenho tempo de jogar, velho. Então foi a maior sorte eu ter sido campeão, ter sido rei. Eu não tenho tempo de treinar. É, um de nós. Ó, primeira temporada foi quem? Foi o Rejeitado e o Andrei. Segunda temporada foi quem? Eu e o... E o Mano Miguel. A gente derrotou a dupla deles que estavam sendo rei. E agora, terceira temporada, velho. Só depende de vocês. Bom, pessoal, eu já tô no spawn, hein? Já tô no spawn. Bem que a gente tá jogando. Mas pode ir apresentando aí que a gente vai eliminar aqui. Beleza. Gente, é o seguinte. Já acabou a batalha de inscritos. E mais uma vez, os vencedores foi o Dunha Vip e o Re... E o... E o Andrei. E o Andrei, gente. Poxa, velho, eles tão arrastando tudo. E sinceramente, ó, não passa um cacho de coco. Tá muito... Eu tô com muito medo porque o coração tá bem pequenininho, velho. Ó os caras ali, Andrei, tá vendo? Eu tô aqui. Então, galera, é o seguinte. A gente vai ter que ficar por aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Temos que bater meta aí de 20 likes. Se despede aí, ô rejeitado. Rejeitado. Agora eu vou tentar... Rejeitado. Se despede aí. Rejeitado, quando perde, ele não fala, velho. Poxa, mano. Tá despedindo aí. Que isso, velho? Se despede aí, ô Fabrício. Falou, galera. Você fez mal. Vou te ajudar, Andrei. Valeu aí. Obrigado, Fabrício. Obrigado ao rejeitado por participarem dessa partida. Muito obrigado de verdade. Eu não gosto de tirar onda com ninguém, né? Vocês que são os perdedores aí, desculpa. Valeu aí. Dunha, se despede, Dunha. Eu queria falar uma coisa. Fale uma coisa. Você tem direito. Tá vencendo. Vai ser muito fácil pra gente. E tá sendo fácil. Meu amor. A gente vai ganhar essa praga. A gente vai ganhar. Nossa. O blindão tá com tudo, hein? Tá certo. Tá bom. Tá bonzão. Agora eu vou sair no meu... Gravar no editor. Agora eu vou ficar bala nos vídeos. Beleza. Se despede aí, Andrei. Galera, eu sei que a gente... Eu e o Duro vai ganhar fácil. Mas eu despedi a tudo. E o mano Miguel. Talvez, né? Se eles não escolheram o Guilherme. Muito bem. Vocês estão demais. Vocês estão sentindo o desafio, né, galera? Bom, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. Agora a gente pede no final. Deixa like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Parabéns ao Coalha Game. Coalha Play. Não sei. É Coalha. Ele é o inscrito da semana. Valeu, cara. Muito obrigado por participar. E até mais, gente. Valeu e fui! Fui!